Boa noite. 6 milhões de reais estão sendo liberados para reformar as praças de São Pedro da Serra e Lumiar. A notícia dividiu a opinião dos moradores. As obras estão previstas para o início do ano que vem. As praças de São Pedro da Serra e Lumiar deverão ser totalmente reformadas. O orçamento liberado é de 6 milhões e 400 mil reais do governo federal. Mas o projeto tem deixado a população local insegura. Nós da Associação do Comércio e Indústria estamos preocupados com relação principalmente à questão informação. Nós hoje sabemos que essa obra vai acontecer de alguma forma, em algum momento, não sabemos ainda quando, não sabemos a obra que vai ser exatamente. E estamos preocupados principalmente como ela vai ser feita. Qual o impacto que isso vai trazer para esses moradores e esses comerciantes que vivem na rua principal, que vai ser o objeto central dessa intervenção? Precisamos disso aqui. Não é só nós. Todos os comerciantes daqui, da região, precisam de melhorias. E tem muita coisa a ser feita e até agora nada. E vamos ver se essa verba chega mesmo a ser concretada e façam o que é preciso para a nossa região aqui. Esta praça em São Pedro da Serra está na rota dos investimentos. Agora, moradores e comerciantes estão na expectativa de uma audiência pública com o governo municipal. O objetivo é discutir os impactos da obra aqui na região. Existe uma estimativa que essa obra dura em torno de 10 meses. Imagine 10 meses, uma população que vive 50% dela em torno do turismo. Qual o impacto do dia a dia dos nossos fins de semana, dos nossos feriados ao longo desse tempo todo que isso vai trazer para a população e para o comércio de uma forma geral? O projeto ainda prevê reurbanização das ruas, implantação de um novo sistema de drenagem, remodelação das características urbanas, novo paisagismo, além de revisão da rede de iluminação pública. Para a maioria das pessoas que vivem aqui, o medo é que a região perca as características rústicas e bucólicas após as obras. E dessa forma, prejudique o turismo, principal fonte de renda da região. Eles querem acabar com o piso, tirar esse piso que está em bom aqui, com boas condições, querem botar granito com luz de leão que acende. Um negócio totalmente fora da realidade do nosso lugar aqui, que é um lugar bucólico, um lugar rural, tirar as árvores, os canteiros. Não é que nós estamos contra a obra, nós estamos a favor de uma obra, mas uma revitalização da praça e mantendo o estilo que ela está hoje, entendeu?